O parque de estacionamento do lendário Circuito de Monza, no norte de Milão, foi transformado num centro de triagem para doentes Covid. A segunda vaga da pandemia deixou novamente os hospitais italianos sobrelotados. De norte a sul do país, faltam camas e profissionais de saúde. As ambulâncias estacionadas à porta deste hospital de Nápoles são agora os quartos que faltam lá dentro para tratar dos doentes, como reconhece o chefe do Departamento de Doenças Infecciosas. A atual situação do nosso hospital cotúnio é que quase não temos mais camas disponíveis. Estamos a trabalhar intensamente, com sacrifício, e a assumir uma grande responsabilidade, principalmente os funcionários. Ver os enfermeiros a correr com o cilíndero de oxigênio para as viaturas paradas fora do perímetro do hospital para cuidar de pacientes deixa-me orgulhoso. A França tem mais infecções pelo novo coronavírus do que qualquer outro país europeu. 1,9 milhões de casos confirmados e quase 43 mil mortes. O número de internamentos por Covid-19 é maior agora do que na primeira vaga, mas o confinamento está a refletir-se no número de casos. Se considerarmos uma média de sete dias, observamos uma queda de 16%. Essa mudança deve ser interpretada de forma positiva, mas prudente. Nestes últimos dias, tivemos um internamento a cada 30 segundos e um internamento nos cuidados intensivos a cada 3 minutos. 40% das pessoas internadas nos cuidados intensivos têm menos de 65 anos. Isso é, obviamente, significativo e o número de internamentos ultrapassou o pico de abril. A Suíça recorreu ao exército para reforçar a capacidade do sistema de saúde. 2.500 militares vão ajudar médicos e enfermeiros até 31 de março do próximo ano. Nas últimas 24 horas, o país registrou quase 7 mil novos casos e 93 mortes.